Um, dois, três, já! Hoje é seu dia É noite muito chuchu Que seja tão especial Toda sua tribo Também concorda E acha super natural A gente quer Também a você Sua alegria Contagia a todos nós A gente quer É lhe devolver Tudo o que você Faz pra gente Parabéns Parabéns Meu Deus Teu amigastário Parabéns Parabéns Mais uma volta Nunca lembra Parabéns Que você souber É o que importa Viver todo dia Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz contente A gente quer A gente quer Também a você Sua inocência Precita a todos nós A gente quer É lhe devolver Partido que você Faz pra gente Parabéns Parabéns Este é o seu Aniversário Parabéns Parabéns Mais uma volta No calendário A gente quer Também a você Sua energia Poder ficar Todos nós É lhe devolver Partido que você Faz pra gente Parabéns Parabéns Hoje é o seu Aniversário Parabéns Parabéns Mais uma volta Seu aniversário Parabéns 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 Mais uma volta Seu aniversário Parabéns 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 Mais uma volta Seu aniversário Parabéns 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 Mais uma volta No calendário Parabéns 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 Nadir Amo muito você Amo muito você, Nadir Uhuuu Luiz Se todos fossem um mundo Iguais a você, Luiz Uhuuu Sambulele Parabéns